O sangue que você doa ajuda a salvar vidas, mas ele tem que percorrer um longo caminho para chegar com segurança até a pessoa que precisa. Para isso, um profissional é fundamental, o farmacêutico. Ele pode estar presente na captação do doador, no controle de qualidade, análise do sangue, processamento e distribuição de hemocomponentes. O farmacêutico é um profissional capacitado, que garante a segurança em todo o processo. No farmacêutico, você pode confiar.